Vamos aprender a fazer essa casquinha de laranja deliciosa? Essa laranja é orgânica, então nós vamos aproveitar tudo, não vamos desperdiçar nada. A minha eu vou comer com esse chocolate aqui, que é amargo. E você, vai comer com o que? Aqui eu tenho laranja, essa laranja biológica, eu vou usar para fazer aquelas casquinhas de laranja. Vou usar quatro laranjas, vou lavar com uma buchinha, laranja lavada, enxuguei, vou tirar essas pontas. E nós vamos cortá-la nesse sentido, para tirar a casca. Assim fica mais fácil. Se ela quebra, dá para usar também. E vamos fazer isso e voltamos. Descascadas as laranjas, nós vamos tirar essa parte mais grossa dessa polpa branca. Quanto menos a gente deixar, menos amarga ela fica. E vamos fazendo isso com todas as cascas. Agora nós vamos cortar essas cascas. Em tirinhas. Aqui eu tenho uma panela com água, vou colocar as cascas de laranja e vou levar para o fogo. Deixar ferver uns cinco minutos. Deixei no fogo por uns minutos, agora eu vou coar. Eu tenho aqui água que já está fervendo, vou colocar de novo essa água nas casquinhas, vou levar para o fogo. Essa é a segunda vez. Deixei ferver mais um pouquinho, uns dois minutinhos, vou coar de novo. Vou colocar a água fervendo de novo, vou levar de novo ao fogo. Essa é a última, a última fervura que nós vamos dar. Agora nós vamos precisar de açúcar. Eu estou usando o açúcar cristal. 200 gramas de açúcar tem aqui. Na mesma panela que nós fizemos, nós vamos colocar de volta para ferver. Um pouco de água, para fazer uma caldinha. Não precisa de muita água. Vou levar de volta ao fogo. Deixar essa calda dar uma secada. Eu deixei a calda ferver durante cinco minutos, desliguei o fogo, liguei novamente, eu deixei ferver mais cinco minutos. E vou colocar mais uma vez. Eu fervi a calda durante cinco minutos, deixei descansar 15 com o fogo desligado. Agora eu vou fazer isso novamente, que é para pegar o gostinho do açúcar, do doce, na casquinha. Terminamos o cozimento da nossa casquinha. Já está preparada para a gente colocar agora no açúcar cristal. Agora nós colocamos um pouco de açúcar cristal. Vamos colocar as casinhas aqui. Você pode reutilizar a água do cozimento da laranja, também a calda, guarda para usar para fazer outras coisas, bolo, suco, dá para aproveitar. E o que sobrar do açúcar cristal aqui também dá para reaproveitar. Agora nós vamos mexer. Está prontas as nossas casquinhas. Agora deixamos descansar, para ela secar um pouco. Precisa estar seca. Depois embalamos. Se for usar logo, dá para deixar fora da geladeira. Se não, deve guardar em geladeira. Pode acompanhar sorvete, doce. Antigamente se gostava muito de tomar o café acompanhado de casquinha de laranja cristalizada. São deliciosas. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá o like. E até o próximo vídeo.